A Escola Monteiro Lobato é parceira na educação dos seus filhos. Nossa equipe está sempre ao lado da família para que sejamos referência para o futuro. Traga seu filho hoje mesmo para conhecer a escola e converse com nossa equipe. Turnos pela manhã e à tarde, além de educação integral. Escola Monteiro Lobato, educando para a vida. A Associação de Pais e Amigos Excepcionais de TAPES promove no dia 11 de maio a grande festa do pastel em benefício da associação. O evento conhecido na comunidade como Pastel Apaiano será realizado entre as 16h e 20h na sede da APAI, com a venda de pastéis deliciosos a apenas R$ 3,50 cada. Anote aí na sua agenda e participe! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho